E aí, 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 ó, 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 só prateado de cadeirante, ó. Tá no cold start, cara. Que eu saiba, essa é a única vó de corrida. Pra ver, se tá rodando em São Paulo, tudo. E aí com a TTRS que ganhou 10 mil, lembra, do Rasha por ela que eu postou? A gente começa mais um vídeo top aqui no canal, rapaziada. Aqui na Avenida Europa tá muito da hora. Então compartilha esse vídeo, deixa aquele likezinho pra fortalecer o canal. Tamo junto e bora ver os carros desfilando, tem muito carro bonito nesse vídeo, mano. E aí Opa! E aí O que é isso? Puta viada! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Opa. 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 Vamos lá. 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 Esses dois, Vamos lá. 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 Não tem medo, mano, não tem aonde? Tu bi ainda vai, porque sei lá, o cara não conhece. Também, velho. Fazendo um por um. Tira uma roda, tem que esperar secar a porta. Eu gostaria de tirar a porta. Tá por um não. Achar o cadeirante que vai voltar a andar do que um Golf GT original. Que ideia meme. Autobots! Ativar! Vamos rodar! Ai, 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 ai. Vai voltar o我觉得 é um bateado de cadeirante. E aí Dub? Vai atropelar a lejada, cara? Prazer, mano. Eu sempre passo e a gente... Eu penso, mano, não dei um salve de novo no Dub, velho. Caramba! Tudo bem, mano? Salve, rapaziada. Da hora, mano. Valeu, mano. Obrigado, viu, velho. Mano, eu acompanho todos os seus vídeos, velho. Eu acho que você é foda. Eu acho que você é foda. Você quis falar isso, velho. Prazer, viu, velho. Mano, obrigado por você existir, velho. De verdade, velho. Eu vou dar um beijo na boca dele, velho. Porque a bateria tá acabando. Você é foda, velho. O conteúdo que você entrega é só você mesmo, velho. Sério mesmo. Eu não sei nem o que falar, velho. Não, velho. Na hora, velho. Prazerzaço. Obrigadão, cara. De verdade, viu. É nóis, mano. Tamo junto, velho. Valeu. Boa noite aí pra vocês, velho. Dos mesmos criadores de Stranger Things. Stranger... Stranger Finger. Fala de quem foi a piada, pelo menos. É, velho. Opa! 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 É, velho. Opa! Obrigado. . 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 E aí o viatura real no brasil sangueiro é viatura isso a disfarçar no viado da real Ah, é cor linda, hein, velho? É, fico. É o famoso... Faltou o aerofóreo, né? Aerofóreo bonitinho de carbono. Faltou aquele detalhe em preto, no meio do capô. Um carbono, né? Igual da M4? É, igualzinho. Tá parecendo, né, pra eles? É o corninho. É o corninho. Pô, a M3 e E46 é raríssima de ver. Beleza, Lini. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, não, tá tranquilo. Entrou na hora certa. Pô, você começa a dancer. Sai do meio, bicho. Sai do meio, bicho. Pô, porra. Esse carro é lindo. Imagina o desse ex-BB. Metálico. A gente já viu. Já. Só que não era M3. Era um rebaixado, barifício de caralho. Igual a dos reações dele lá, Mas da E46 Max, ou coisa assim. Aquela cor numa dessa. Nossa. Parava o rolê, irmão. Rapaziada, se eu não me engano, Esse é o Jaguar XS V12. Ou W12. Como vai ser? V12. É V12? Eu li V12. Você sabe ler, Japa? Não. Bacaninha, hein? Sandro Rizos, mano. Sandro Rizos é foda, velho. Olha esse pulso, Camil. Oxe. O cara acaba de roubar o carro do supermercado, viado. Caralho, mas a culpa é grande. Dá pra jogar dentro, né? Eu tô indo até mesmo. V12. M3. 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 M8. Obrigado.